Música 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 Bueno moçada, mais um programa Sem alambrado pela sua Lagoa TV Hoje o nosso convidado Flor de Especial é meu amigasso Um cara que eu tenho um carinho muito grande Um respeito e uma admiração Vinícius Pinto Como é que tu tá meu amigo velho? Tudo bueno? Beleza pura Marcos Tamo aí, na atividade sempre Pintor, sabe que tu é um cara que eu admiro Tu é um térpete vocal aí que eu tenho o maior respeito E gosto do teu time de voz E eu queria saber o seguinte Quando é que iniciou a tua carreira musical? Quando é que tu começou a te dedicar com a música? Tchê, a minha carreira musical Quando começou mesmo, pra dizer a verdade Foi dentro de um boteco Capaste É bem coisa de gaúcho mesmo Estilão, Capitão Rodrigo Cambará mesmo As volteadas aí Às vezes com o meu pai Eu era guri de sete, oito anos de idade E aí tinha o seu Armando Schmidt ali Que às vezes o pai ia ali comprar alguma coisa Era um armazém, um mercadinho também E o pessoal tava ali E uma vez eu comecei com a cantoria Com um grande amigo, o Carlinhos Até que toca violão O gaúchinho, né? E o Carlinhos tava por ali E eu comecei com as cantorias E aí todo mundo começou a gostar daquilo Começaram a me incentivar E sempre me perguntando o que deu o cantor Eu perguntava pro pai E aí eu fui indo E aí comecei a gostar da música daí em diante Então isso é uma coisa que vem já desde pequeno E teu pontapé inicial foi dentro de um boteco Mas não precisava ficar no boteco até os dias de hoje Não, não, não Mas é bom, Jelico, não é bom Louco, sei que tu escreves, sei que tu musica Tu tem um talento bárbaro além de cantar Tu já participaste do acampamento da arte gaúcha quantas vezes? Foram três vezes Três vezes E eu queria então o seguinte, Pinto, ó Pra nós começar a prosear Canta uma das que tu participou lá no acampamento da arte gaúcha pra nós aí Nosso amigo Yuri, tu linda E vamos com a vaca Shakira Temor dos laçadores, né? O laço é couro do gado E a gente agarra um apego É feito com oito tentos E pode guardar o segredo Mas em final de rodeio Mata, mata dois parceiros Ficam quase sem sossego O laço é couro do gado E a gente agarra um apego É feito com oito tentos E pode guardar segredo Mas nesse estilão velho campeiro Que a gente vai deixando Buenas, fiquem com Deus E até o próximo Senhor Lembrado Se Deus quiser Eu quase sem sossego